What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente vai ver como começar o detalhamento das peças, começando pelos pés de aterrissagem da nave. A ideia é transmitir alguns conceitos, mas não ficar perdendo tempo no processo, porque cada um faz do seu jeito. Aqui na What a gente gosta de mostrar só os problemas. Vai vendo. Bem, neste vídeo nós vamos começar o detalhamento de partes da nossa nave. Se vocês forem na internet, vocês vão ver milhares de vídeos que explicam como modelar qualquer coisa. Portanto, eu não vou ficar perdendo tempo explicando minuciosamente a modelagem, e sim mostrando alguns conceitos que eu costumo utilizar. Vejam, eu mantenho a Construction History. Eu fiz um inset aqui, cortei os polígonos e fiz esta malha aqui, com symmetry. E alguns problemas aconteceram, uma vez que este objeto tem que ser um objeto articulado. Vejam, há problemas aqui, problemas nesta engrenagem. Eu fui solucionando estes problemas, até que o resultado razoável é este aqui. Vejam, aqui por exemplo, eu também fiz F4 para exibir. Também fiz alguns ajustes na base do inset do chamfer, para nós conseguirmos, provavelmente, um objeto luminoso aqui, para ficar mais bonita o acabamento. Corrigi e ajustei os amortecedores. Coloquei um amortecedor a mais aqui, para poder justificar essa mudança de ângulo aqui, e termos um sistema de amortecimento para quando a nave pousa. Ok. Com isto, uma das coisas que nós podemos fazer, vejam, vou sugerir a vocês dois excelentes vídeos. Um é do Arimus 3D. Ok. E o outro é do Mr. Gaun. Ok. Que são ambos vídeos excelentes para explicar como modelar este processo. Eu só pretendo mostrar para vocês o seguinte, vejam, se eu venho aqui, e... Vejam que eu estou com os objetos isolados, Ctrl Z, e eu vou vir aqui na vista top, para mostrar uma coisa a vocês, que é o seguinte, é importante a gente trabalhar na origem, é importante, Import Merge, É importante, quando nós trabalharmos, auto-rename, 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 use-se in materials, quando nós trabalharmos com um objeto como nós estamos fazendo, que a gente mantenha valores numéricos, para que a gente possa, vejam, snap angle, para que a gente possa dimensionar e posicionar exatamente o nosso objeto, e substituí-lo. Ok. Vejam, Mirror, um Copy, Isto na vista front, deve, os dois objetos estão mais baixos aqui, eu posso, selecionando os grupos, vou dar um Delete, nestes pontos de controle, clicar nestes aqui, e, lista top, Mirror novamente, desta vez em Y, ok, e, fazer os ajustes que são necessários, aqui, vejam aqui, Isto, Alt W, Front, vamos, clicar em todo mundo, posicioná-los adequadamente em Y e eu sei que este conjunto com esta engrenagem no lugar errado que podem ser deletados no entanto Perspective se eu for ver eu ainda não tenho os links vou precisar selecionar e linkar cada uma dessas peças nos seus pontos de controle de forma a que elas subam como a gente tinha definido vejam que com isto mais tarde eu vou falar sobre a aerodinâmica desses objetos e vocês vão ver que é muito ruim a solução de você colocar os land and food dentro das asas assim como é ruim abrir este cockpit por aqui porque o vento pode destruir a estrutura seria mais uma proteção melhor para o piloto que o eixo fosse nesta ponta abrindo daqui para cá em todo caso o que nós estamos fazendo é só um projeto para desenho animado ok nos vemos no próximo vídeo estou falando demais aqui tcharam se você gostou não esquece da gente a gente precisa da sua participação para continuar por aqui ensino gratuito de tecnologia eu abraço essa causa abraço você também tcharam 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 tcharam